É, doido, é complicado essa situação. Outro fato marcante também, que eu vi esse dia, uma notícia, eu até pensei em fazer um vídeo sobre aquilo, mas falei, velho, eu acho que não vai ser necessário. Você lançou a música, acho que foi Braba do Piseiro com MC Melody, só que a música não saiu no seu canal, e eu acredito eu, se você pode converse se eu estiver errado, que você foi convidado ali pra fazer um feat, né? Foi. Aí eu vi lá que a MC Ingrid, ela foi lá e fez uma sequência de stories falando que você tinha plagiado ela e tal, e eu falei, velho, eu podia fazer um vídeo, mas depois eu fui olhar o contexto, fui olhar onde é que estava a música, e eu acredito, se a música fosse sua, ia sair no seu canal, né, velho? Mas mesmo assim não tem nada a ver, doido. Se for assim, vai derrubar aquela música do cara aqui hoje, vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar com o Beco, vai ser sequência de Vapo, então derruba a música do cara também. Ela falou que o Plágio era na questão do Vapo-Vapo. O cara que fala sequência de Vapo... Toma, toma Vapo-Vapo, vai derrubar também a música do Zé Filipe agora com a Dani. E aí, quando você viu aquilo, qual o teu posicionamento na questão? Eu só ignorei, mano. Só ignorei. Quer dizer, você é bem... Eu vou falar, eu vou chegar no histórico e dizer, ó galera, fulano tá falando isso aqui pra quê? O cara quer saber disso pra quê? Eu sou mais chegar e falar uma resenha, ó galera, tomei uma cachaça aqui, tô aqui com uma ressaca, vou dizer, ó, hoje eu tô produzindo, vai vir ceder. Eu vou tá tirando o meu tempo e o tempo de quem tá assistindo histórico com polêmica. É, e é complicado. E aí saiu, ela falou um bom as coisas. Se ela quisesse resolver mesmo, ela tinha ido, ó, tá acontecendo isso isso. Ela foi logo querer, logo treta. Eu acho que foi por causa da música Amélio tá em alta que arranja a polêmica lá com Amélio. É isso? A verdade tem que ser dita. Aí na época você ficou meio que... Que nasceu, não falou nada também e deixou passar. Eu falei com ela, né? Mas em questão de história eu ignorei. É, é complicado essa situação, né? Porque também a acusação de plágio é um algo sério, né? É. Você não pode falar, ah, ela não plagiou minha música sem ter... Ela falou que eu plagiei. Então sim, eu plagiei porque ela subiu a música junto. E também porque, tipo, a música não é só a composição, né? Você tava, tipo, que... Não que eu seja contra ninguém, longe de mim. Mas só que a música nem no seu canal não saiu. É, aí ela falou do plágio lá da música da Melody. E também aí trouxe à tona o lance lá do... Da sequência de Vapo Vapo. Mas é por isso que eu falei assim, mano, quando a gente não gosta de uma coisa, que a gente não é de acordo, então a gente não trabalha, mano. E ela liberou e foi subir, a música subiu para as plataformas. Só que depois teve um rolo e, mano, eu acho que o rolo foi isso aí. E aí você ficou... Também você não falou nada, deixou na sua. É, eu deixei a quem... Minha assessoria resolvi, mano. Nunca... Nunca se entrou assim. É porque senão eu não vejo ser um cara que entra muito, não vejo você entrando em polêmica. Você é bem da sua, né? Não, não gosto não. E se alguém puxar... Aquele lance lá que você falou lá, daquele cara lá, deixa isso para lá, para ninguém saber nem quem é. Que cara, rapaz? O do... Daquela do... Falou até o som livre e tal. Ah, eu sei, não, esquece isso aí. Eu sei, não. Mas dá ibope, mano.